Muito boa noite, muito obrigado por terem aceito o convite aqui do Acesso. É o Tunis Nasser e Ricardo Carvalho. Deixa eu fazer uma pergunta, eu tenho uma curiosidade. Pessoal que trabalha muito com teatro, tem alguma coisa com televisão assim que assusta mais? Assusta mais como assim? Eu não sei, a pessoa que trabalha com teatro fica mais assustada com televisão. As câmeras assustam mais que o público? A câmera assusta mais, né? Jura? Por quê? Eu sempre tive essa curiosidade, porque eu sempre vejo que o pessoal de teatro fica muito mais à vontade em frente ao público e em cima de um palco do que em frente a uma câmera de televisão. É porque no teatro você tem o retorno imediato, né? Então você já sabe se você está agradando, se você está acertando, se está tudo rolando. A câmera você não tem. Então você fica uma coisa mais, um distanciamento é muito maior, né? Que loucura. Então a gente fica um pouquinho mais, como dizer, mais rígido, porque você não sabe se está rolando pelo caminho certo, né? Para você que é músico também, Antunes? Também. É? É. Eu acho que eu fico tão assustado com essa coisa, porque para mim a câmera é tão uma pessoa que está ali já e eu já estou falando para ela. É, né? É uma intimidade que você tem, né? Uma intimidade sua você já tem isso com o seu público na câmera. A gente tem intimidade pessoalmente. É, eu fico mais nervoso com a galera quando estão fazendo alguma apresentação com o pessoal na plateia. Eu fico mais, não sei, ressabiado, talvez. Bom, deixa eu conversar com o Antunes. Antunes, vamos falar um pouco da sua carreira? Eu quero conhecer um pouco do seu trabalho, antes a gente fala de Tirambos. Você é músico, você começou há quanto tempo já? Eu comecei em 87. Como músico mesmo? Como moleque, profissionalmente, né? Em 87, em Alto Paraíso de Goiás, morei um tempão lá. E lá, autodidata, comecei a tocar bateria primeiro, depois montei uma banda. Aí foram alguns músicos daqui de Jundiaí, a gente montou uma banda autoral lá, ficamos uns dois anos lá preparando um trabalho. Foi aí que você conheceu Jundiaí? Não, eu sou nascido em Jundiaí. Você é nascido em Jundiaí, aí você foi para Goiás? Eu fui para Goiás para morar lá há um tempo. E aí foi que eu comecei a mexer, a profissionalizar como músico, né? E aí como é que você foi cair no mundo do teatro? Como é que você virou sonoplasta também? Foi um convite do Caelinhos para fazer uma peça Os Cegos. Já tem um tempo também, isso é... Em 97. Em 97. Em 97. Em 97. Em 18 anos já. E aí foi muito legal a peça com a Juliana Galdino, Daniela Biancardi, um monte de gente boa, o Ricardo. E o Carlos me chamou e a gente fez. Quer dizer, eu tive esse prazer de poder fazer a música com eles. Agora me fala uma coisa, existe uma diferença muito grande entre você compor para uma banda, você compor uma música, enfim, essas que a gente escuta em rádio, ou a gente pega o CD e escuta. O CD é maravilhoso, né? Só eu ainda tenho o CD, gente. Hoje é digital, pode baixar pelo iTunes, sei lá como funciona, mas enfim, ouço o CD ainda. Mas existe uma diferença muito grande de você compor uma música autoral, não seja autoral de teatro, mas uma música para uma peça de teatro? Ah, é diferente. É um processo diferente. E é bem legal também, porque o que a gente está fazendo também, tanto na outra vez como mais agora ainda, tem cenas de improviso. A música usa um tema, um instrumento, mas ele tem um certo improviso. Então é bem diferente. É uma experiência que você está ali, ligado com o que está acontecendo, com a cena, uma trilha, né? Que a gente faz. É diferente a composição, a maneira de executar e tudo. O sentimento, assim, é diferente, sim. No Ditirambus, você faz a música ao vivo também? Também. É ao vivo também a música? É ao vivo, tudo ao vivo. Por isso esse improviso? Por isso, porque tem coisas, tem sons que a gente foi descobrindo, o Carlinhos pediu, já dava umas intenções, pediu certas coisas e tal. E eu fui criando junto, no processo, a gente foi fazendo. E aí a gente vai tendo essa sensação, né? Tendo essa sensação do que está acontecendo ali no momento. Do que está acontecendo ali no momento, criando, fazendo até chegar no... É que às vezes acontece um imprevisto durante a cena e ele não pode deixar a bola cair, né? Então ele tem que, ele enquanto músico, ele tem que pegar e se adaptar no que está acontecendo ali agora. Bom, já que a gente está falando da parte da música, do espetáculo, é só você como músico ou não são mais músicos? Tem o Renato Vianna que está fazendo ator, só que ele canta, ele fez uma música, né? Deu a ladainha, tem uma ladainha e tal, que ele que fez a versão. E o grupo canta, o grupo faz sons com o corpo. Tá. E toca, tem um pouco de ajuda, assim, nessa... Tem uma menina que faz um instrumento no começo, que eu tenho que fazer outra coisa também. Então por isso o processo criativo é muito maior num espetáculo de criação de música, porque envolve muito mais gente, na verdade. Ah, sim. Tem o pessoal fazendo sons no corpo, tem tudo isso. Tudo, tudo. E você, Ricardo, me fala um pouco. Vamos voltar um pouco no tempo, a gente sai do de tiramos agora de novo e volta no tempo para falar um pouco da sua carreira. Quando é que você começou? Você começou como ator ou como figurista? Na verdade, é até engraçado, né? Quando eu comecei no teatro mesmo, eu comecei fazendo contra-regrange. Contra-regra? Contra-regra. Que louco isso. Você já pensava em ser ator ou você não... Não, não. A minha sobrinha fazia teatro, né? Aí um dia ela pediu para eu ajudar ela numa apresentação que o grupo dela ia fazer no centro da cidade. E... Aí eu acabei ajudando ela a fazer o figurino do espetáculo, tudo, porque o pessoal estava tudo meio perdido, eu acabei assessorando e acabei... Nunca mais saí. Então o figurino chegou antes de você atuar? Chegou antes. É o contra-regra, depois o figurinista? Depois o figurino, depois ator. E como é que foi? Ela pediu para você ajudar no figurino? Você já tinha noção de figurino? Como é que foi isso para você, essa novidade? Não, na verdade, eu tenho formação de artes plásticas, né? De design gráfico, essas coisas. Aí quando ela chegou, ela tinha o figurino, na verdade o espetáculo era um alto de Natal. E ela despejou na sala um monte de tecido colorido, que ela queria que fizesse roupa, mas estava tudo, ela não sabia coordenar aquilo. Aí eu fui começando a... Amarra isso, põe isso, faz aquilo e tal. Acabou montando todo o figurino desse alto de Natal, tudo na base do improviso, né? Tá, acaba sendo... Já que você fez artes plásticas, acaba sendo uma roupa, um figurino muito mais diferente do que uma roupa normal que a gente estava fazendo. Pegar um lençol e vestir, como eles estavam planejando fazer, eu falei, vocês não vão fazer isso. Não, pegar um lençol e vestir era tenso, né? Num alto de Natal, gente. Num alto de Natal vocês... Só fantasma ali. Vocês não vão pegar e fazer isso, pegar um lençol e amarrar com uma corda, imagina, vocês vão fazer isso no centro da cidade, né, gente? Então, pera lá, vamos melhorar essa história. Aí eu comecei a dar o palpite e tal, e depois, enfim, nunca mais parei. Daí desse grupo, depois desse grupo eu acabei indo para o grupo Wells, né? E aí eu estou no Wells faz mais de 20 anos. E aí começou a sua carreira como ator também. É, dentro do Wells. E agora nesse de Tirambos, vamos falar um pouco, eu queria que você contasse um pouco para o pessoal de casa a história do espetáculo, como é que ele funciona, porque eu sei que ele é bem diferente, né? Ainda mais porque o espaço Gravidade Zero é bem diferente, né? É, o espaço é um galpão, né? É um galpão que tem aulas de circo e aulas de teatro, ele não é um teatro. Mas que é muito legal também, né? Que é muito legal. Na verdade, o Wells sempre fez isso, né? O Wells, normalmente, ele não se apresenta no palco. O Wells sempre monta os seus teatros em todos os lugares. A gente já fez em escola, em pizzaria abandonada. A gente já fez na Fepasa, um espaço perdido lá. Então, o Wells já tem essa tradição de entrar num lugar e transformar aquilo num teatro. Isso é muito legal também, né? De poder conhecer outros espaços e transformar aquilo num lugar para um espetáculo também, né? Sim. E também nos dá as possibilidades do que a gente está fazendo, né? Fazer uma temporada. Com certeza. Porque no teatro você vai fazer o que uma vez? Duas no ano? Aí a gente consegue ficar um mês, dois meses, três meses. A gente já ficou há quatro meses já em cartaz com outros espetáculos, né? Bom, e aí a história do Ditirambos surgiu quando? O Ditirambos foi uma sugestão que o Carlinhos deu para a gente, né? Ele falou que ele estava com vontade de montar essa coisa um pouco mais tradicional grega, né? O Ditirambos é... são isso. É um ritual de origem grega lá, da origem do teatro, da origem da literatura. E ele falou, eu estou com vontade de montar isso, né? Aí ele apresentou para a gente o texto, ainda mais o Ditir, né? Ele pegou uma coisa grega e juntou com o Ditir, né? Aí ele virou, vamos ousar, vamos tentar fazer isso. Para não tornar, talvez, uma coisa tão pesada também, né? É. Aí a gente começou a ler e tal e a gente viu que dava, dava para fazer um jogo com essa história, né? E a gente acabou montando um espetáculo que está bem desenhadinho, está agradando. São quantos atores em cena? São nove. Nove atores em cena? Nove atores, mais o Antunes. O Antunes como um músico. E esse espetáculo vai até agora, ou essa temporada em outubro? Isso, a nossa está prevista uma temporada até o fim, agora de outubro, né? Agora, dependendo da resposta do público, a gente está pensando na possibilidade de dar uma esticadinha em novembro também. Muito bom. E aí, ó, sexta, sábado e domingo, para quem quiser acompanhar, eu acho que quem quiser, não. Eu acho que vale muito a pena você ir ao Espaço Gravidade Zero para ver o espetáculo de Tirambos, que é super interessante. Eu acho que é bem... Ele mistura essa coisa de Circus Sense também ou não? Que o espaço promove? Na verdade, ele faz um retorno do Elos na sua parte performática, né? Na sua parte que ele... Mas não tem muito de circo, não. Tem um outro movimento e tal, mas... O circo, eu disse, são esses... Não, não, os elementos... Os tecidos, nada, não tem nada disso. Não, inclusive a pessoa, quem entra lá agora no espaço, que tem aquela coisa de circo, quando entra, quando tem o espetáculo, fala, cadê tudo aquilo, né? Porque some tudo, a gente desaparece com tudo e transforma aquilo no clima que a gente precisa para o espetáculo. Mas eu vou falar sobre o serviço. Vamos aproveitar e falar mais uma vez sobre o Espaço Gravidade Zero. Então, já que a gente falou aqui sobre esse espaço, que além de ser um lugar onde você pode ter aulas de circo, aulas de teatro, também ocupa, você pode ocupar com espetáculos. Como é que está rolando agora, esse final de ano? Vocês estão só com essa apresentação ou ainda vocês estão dando as aulas? Como é que está funcionando agora? As aulas estão rolando. Tem as aulas de circo e de teatro, né? Tem o Anderson e o Carlinhos que dão aula lá. As aulas continuam, a gente está, uma coisa não está atrapalhando a outra. Tá, não tem nada a ver, então. Não, não. Uma coisa. E quem quiser também pode, ainda dá tempo de fazer algum curso, alguma aula por lá, ou ainda, ou já não estão abertas só para o ano que vem? Não, as inscrições estão abertas sempre. É, sempre assim, gente? Toda hora, que bom isso. Que incrível, eu acho muito bom isso. E eu acho bom para quem faz, para o ator também, para poder se soltar um pouco mais, para poder ter outros tipos de... Conhecimento de corpo. Com certeza. Vamos falar de tiramos, então. Que dias lá no espaço? São sextas e sábados, às 20h30 e no domingo, às 19h. Então, olha só, gente. Sexta-feira agora e sábado, 8h30, e no domingo, às 19h. Tá, vamos passar o endereço também do espaço? É, irmã Dulce Pinheiro, número 70. Não, 87. 87. 70 e 87. 87. 87. 87. 87. 87. Rua Irmã Dulce Pinheiro, número 87. Fica onde? O lugar chama Vila em Amompé. Né? Onde é? Aqui em Judiaí, isso aí? Aqui em Goiás. É lá em Goiás. Não. Não, mas é uma travessa da Rua dos Badeirantes. Tá, mas tranquilo agora. Põe no Waze, gente. Eu falo sempre isso. Põe no Waze que é mais fácil. Rua Irmã Dulce. Põe no Waze Pinheiro, número 87. Número 87. 87. Não confunda, hein? É, 87. Tem espaço de gravidade zero. Vai lá assistir o Ditirambos. Então, gente, eu agradeço muito por vocês por terem vindo ao programa, divulgar um pouco desse espetáculo. Eu acho super importante a gente falar sobre as peças de gente de Jundiaí e que estão aqui em Jundiaí. É muito bom isso. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.